A gente tem aqui uma central de produção de preparados biodinâmicos na fazenda. Temos uma formação de agricultores em biodinâmica e temos também formação de pedagogia valo na fazenda. Então, em 1910, o meu avô recebeu de um violinista, que ficou hospedado nele, alguns livros do Steiner. O Steiner foi fazer o curso agrícola em 1924 só. Então, a família tem conhecimento de antroposofia já desde essa época, onde meu pai morou, em 1954, com a intenção já de fazer uma fazenda modelo biodinâmico naquela época. Ele cuidou da fazenda durante 20 anos e depois arrendou a fazenda e ficou arrendado há nove anos. E quando eu assumi aqui, então eu assumi um deserto químico, porque durante nove anos botaram muito veneno. A combinação com o meu pai era reinvestir permanentemente o que era produzido na fazenda para melhorar as infraestruturas e dissolver a agricultura biodinâmica. Então, é uma agricultura que está comprometida com a humanidade e, no entanto, com a permanência da fertilidade do solo para daqui a 300, 400, 600 anos, nós termos solos em condições de produzir alimentos saudáveis com qualidade para o ser humano. Essa é a proposta da agricultura biodinâmica, o comprometimento com a humanidade. Então, a fazenda Atamanduá, eu fui convidado, na época eu trabalhava com certificação de produtos orgânicos e biodinâmicos junto ao Instituto Biodinâmico. E aí havia um certo tabu de fazer certificação da fazenda Atamanduá, porque o Pierre era dono de uma empresa que produzia agrotóficos e tudo quanto é coisa. E aí perguntaram se eu estaria disposto para ir lá fazer a avaliação. Então, primeira ida na Atamanduá, o Richard Charity era o consultor e eu tive confiança completa no trabalho do Charity, visto que a fazenda Atamanduá estava, na época, utilizando os preparados biodinâmicos e o Pierre realmente comprometido com isso. E vendo também todo o entorno social, eu li o coração do Pierre quando estive aí, não foi outra coisa. E eu vendo a relação social dele com as pessoas ao entorno, eu vi o grande amor que ele derrama no sertão. Ele é apaixonado pelo sertão. Prova é que ele fez o lar dele lá dentro, né? Sim, a primeira certificação biodinâmica, quem concedeu a ele, foi eu com a inspeção que eu fiz. Agora não lembro que ano que foi isso, mas foi essa a visão que eu tive, né? Que os preparados biodinâmicos estavam sendo usados e o proprietário um apaixonado pela fazenda. Apaixonado pela ecologia, prova é que tem uma área enorme de preservação ambiental dentro da fazenda. Os animais muito bem tratados, vacas produzindo, quer dizer que ele tirando queijo, reblochou um queijo São Paulão, né? Queijo de coalho, vamos combinar. Ele estava tirando de pedra, um ambiente que seria impensável, ele está conseguindo fazer acontecer com todo amor e carinho. E mais um outro projeto lá em Souza, também com fruticultura, muito bem trabalhado. Eu vendo todos os aproveitamentos dos potenciais locais. Isso é, digamos, uma característica da biodinâmica. Assim como eu vim morar aqui em 1973, e vendo a realidade social, que é pessoas que sabem lidar com pecuária e com arroz, e a questão de solo e clima, o arroz seria a cultura ideal. Lá ele conseguiu, lá no sertão, fazer feno na hora que os açudes estão baixando, sempre é uma produção de pasto muito grande. Então, aquele potencial foi aproveitado, e é ainda até hoje, para produzir tanto algum tipo de alimento de substância, como feijão, feijão de porta, milho, então eles produzem, e também feno. Então, aquelas famílias estão ali produzindo feno manualmente, então, uma coisa muito interessante, e fornecendo um alimento de grande qualidade para as vacas, além dos campos pastoreiros, onde são feitos investimentos necessários para a produção de pasto, e a aplicação dos preparados. Na época, no setor de mangas, que nem tem mangas lá na Tamanduá, eu recomendei que colocassem os preparados de composto na água de irrigação. Então, aquilo foi uma ideia que eles abraçaram com muito carinho. É claro que o inspetor não deveria dar orientação nenhuma, ainda mais que tinha o Richard como consultor, mas eu fiz uma palavrinha, e eles aceitaram, assim, de braços abertos, com muito amor, a sugestão. Sim, é isso que nós precisamos ver, cada região tem uma habilidade, e aí aqueles potenciais daquela região precisam ser trazidos a florescer, a fazê-los acontecer. E isso o Pierre conseguiu lá. E outra coisa, o amor que todos os trabalhadores têm por ele, por mais humilde que seja, na casa mais singela que seja, ele chega lá e é recebido com um sorriso, é convidado para entrar na casa, ele entra, abraça as pessoas. Era época da pandemia, claro, nós estamos falando de coisa de mais de 15 anos atrás, então, esse vínculo dele com as pessoas é muito incrível, muito impressionante. E todas as pessoas, ele vai no mesmo nível, conversa com muito carinho, com muita... Eu não lembro, acho que foram três ou quatro dias de inspeção, porque a propriedade é grande, tinham vários setores para olhar, na época estava sendo, recém tinha terminado a Casa do Melo, então, tinham muitos ambientes para observar, e aprender também, quando a gente faz uma inspeção dessa, no outro paisagem, a gente aprende muito. E uma hora ele me convida para fazer um passeio por dentro da área de preservação, e vamos fazer de moto esse passeio. Ele numa moto e o outro, eu não sabia andar muito bem, e ele, com uma habilidade incrível, sai correndo na frente, me convidando para uma corrida, no meio daqueles espinhos e tudo, e ele tinha a intenção, ver se conseguia fazer eu cair, mas ele não conseguiu fazer eu cair. Às vezes ficava para trás, ele tinha que esperar um pouco, mas onde era um lugar um pouquinho mais... não tão acidentado, eu chegava muito próximo dele, que ele tinha que correr bastante. Mas foi, assim, uma aventura e tanto, eu lembro até hoje, com muita emoção, muita adrenalina aquele passeio. E outra coisa interessante, que a gente, na Tamanduá, enquanto não tiver um bom período lá, a gente fica sempre um pouquinho perdido, é muita quebrada, muito cheio de... A topografia varia bastante, então é difícil já achar o caminho de volta para casa. mas a gente encontrou. Muito carinho, e sempre muito divertido, de um momento ao outro, e sempre fazendo uma pequena picardia, e muito gostoso, e com uma pessoa também muito culta, conhece muita história e tudo. Então, se a gente tem tempo de estar junto, a gente sempre aprende um pouco. Eu acho que a Fazenda Tamanduá é o exemplo do que o amor pode construir. Se vocês olharem a Fazenda Tamanduá, vocês vão ver o coração do Pierre se derramando no sertão brasileiro e fazendo aquele paraíso que é aquilo lá. Então, vocês podem tomar como exemplo o que o amor pode fazer à Fazenda Tamanduá. Parabéns a todos.